Gente, eu tô no Paraguai, eu não consigo entender por que que preço de pneu aqui no Paraguai é tão mais barato do que no Brasil. Eu tô na Império Pneus, que fica em Cidade da Leste, que é a cidade que faz fronteira com Foz do Iguaçu. O prédio da Roma lá do direito, muito fácil de chegar. Eles fazem a montagem, tudo aqui. Bora lá dentro, conferir o preço. Tem pneu de moto também, tá? Que eu acho que eu vou conseguir mostrar nesse vídeo. Partiu! Gente, é sacanagem. Pneu por R$120, isso existe? Existe, aqui na Império Pneus existe. Qual modelo? São pneus novos, tá? Não são pneus nem remodidos, nem usados. São um 757013 e um 657013. Nós temos as duas opções a partir de R$24, que daria hoje no câmbio de R$5, mais ou menos R$120. No Brasil, esse mesmo pneu sai a quanto? No mínimo, no mínimo, o mais barato, assim, se conseguir numa promoção R$250. Ou seja... 100%. Mas vamos botar aqui a R$300, pelo menos, aí uma promoção R$250 e aqui R$24, um dólar mais ou menos a R$5 hoje, R$120. R$120, isso. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. E ainda mais que você vem com o seu veículo aqui, você ganha a montagem gratuita. Porque lá no Brasil você compra, pra conseguir esse preço é por site, você tem que pagar frete e ainda tem que pagar serviços. Exato, com certeza, né? Então, qual vai ser o próximo que a gente vai espantar a audiência com o preço e a diferença do Brasil? 1,756514. Um pneu aro 14 por apenas R$27. R$27 daria R$135. Você acredita no aro 14 por R$135? Não, não, não acredito. Não acredito. Pode acreditar. É real, gente. Fica no vídeo até o final, porque a gente vai selecionar dois modelos de pneu de moto, só pra gente fazer um comparativo também no final do vídeo. Vamos continuar. Agora, caminhonete. Caminhonete, R$265,7016. Ainda nós temos opções a partir de R$60. R$60 daria R$300. R$300. Isso. Temos também outra opção no R$265,6018. Porque, vamos falar assim, o pessoal vai falar pra mim, mas a gente já tá com uma Hilux, uma carinhonete mais moderna, que agora tá vindo com aro 18. R$265,6018. E temos também no aro 17, que também nós temos a partir de R$70,00, R$350,00. Um importado. E temos também Bridgestone, Firestone, na média de R$650,00, que seriam mais ou menos R$130,00. Quando aro 18 ou no aro 17, um Bridgestone, um Continental, na média de R$130,00, daria R$650,00. E no Brasil? No Brasil, mais de R$1.000,00. Mais de R$1.000,00, né? O pneu nacional passa de R$1.000,00. Ou seja, então a gente tá falando aí de R$400,00 em cada pneu, mais ou menos. No mínimo ou mais que R$400,00. Então vamos botar um mínimo pra gente fazer uma conta mais justa ali, vezes quatro pneus já dá R$1.600,00. De economia. Já dá pra pagar uma passagem pra vir pra cá, voltar, ou botar gasolina, passear na fronteira e tudo mais, né? Paga aí três, quatro dias de hotel, ainda sobra o dinheiro pra almoçar com a galera também, dependendo do hotel. É, antes da gente mostrar o de moto, qual é o último dessa parte de automóvel ou de picape que a gente vai falar? R$205,55,16. Eu sempre falo aqui nos vídeos que é um pneu que a gente vende. O carro-chefe é do R$13,00 ao R$16,00, que vende demais pela questão dos nossos valores. Nós temos aí a partir de R$150,00, R$160,00. A partir de R$30,00, na verdade. R$29,00 ou R$30,00, R$150,00, R$255,16. Original de Honda Civic, Toyota, Corolla, alguns outros veículos nesse padrão. Lembrando que todos os clientes que vêm pelo canal ganham na hora a montagem gratuita. Geralmente, em qualquer lugar que você for, você paga aí de R$2 a R$3,00 para montar. Aqui nós damos a montagem gratuita. Muito bacana. Quanto que é um pneu desse, se tu for comprar no Brasil, for trocar o seu pneu lá, você vai pagar quanto? O meu? É, o meu é esse aqui, né? O Michelin, se for Michelin, é R$320,00. R$320,00, é... Isso. Isso no Brasil? No Brasil. Aqui, a gente... Você compra quanto aqui no Paraguai, mais ou menos, aqui na sua pesquisa de preço? Aqui na Império Pneu. Eu não sei quantos que tá aqui hoje. Nós temos aqui a R$150,00. R$150,00. Ele falou pra mim aqui, um pneu só R$320,00, né? É, o Michelin, a marca é o Michelin. Isso, nós temos aqui o Rinaldi Brasileiro, também de uma ótima qualidade, o par por R$260,00. R$260,00 o par? O par, R$260,00 e já inclui a montagem. Caramba, aí... Aí vale a pena, né? E o outro que você tinha falado comigo, preço do pneu, que era o da... É, aqui nós temos uns pneus de Big Trail, que é Big Trail que eu falo BMW 1200 e BMW 800 e algumas outras tipos de motos. Nós temos o pneu misto, não, o pneu super borrachudo, o pneu liso e tem o pneu misto que tá lá dentro, que eu vou mostrar pra vocês depois, nas medidas 120,70,19, 110... 120,70,19 também e 170,60,17 e 150,70,17. Esses pneus aí variam no Brasil de R$800,00 a R$1.000,00 um pneu traseiro. Nós vendemos ele aqui na média 120 dólares, na linha mais ou menos R$600,00. Lá varia de R$800,00 a R$1.200,00, dependendo da marca do modelo. Aí, o homem vai levar, eu acho que ele vai levar, né? Vai levar, não sei, vai levar? Vou levar, vou levar. Ele fez a conta pra vocês, isso daqui? Os dois foi R$260,00. Só um, geralmente R$150,00, mais ou menos. Fechou. Show de bola. R$150,00 não, desculpa, R$130,00. R$130,00 cada um. R$130,00, aí, vai levar, vai levar. É isso aí, olha o comparativo, olha. Olha lá, vamos lá, aqui nós temos um site conhecido no Brasil, o R$140,70,17 e o R$110,70,17 Pineli Sport Demo, que é o modelo da CB300, original, R$1.234,00 com 10% de desconto, você pagando no Pix, R$1.234,00. Olha aqui quanto custa na Império Pneus. Nós pegamos aqui um dianteiro e um traseiro, R$610,00 do par. O par, R$600,00 de economia. Isso, menos R$1.233,00, R$623,00 de economia no par. E inclui a montagem aqui também. O mesmo pneu, o mesmo modelo, a mesma marca aqui na Império Pneus. Pessoal, vou deixar eles marcados aqui no TikTok também, que eles têm o TikTok deles lá, você consegue ir na bio deles, pegar todas as informações, todos os contatos. E se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, todos os contatos estão aqui na descrição desse vídeo. Vindo ao Foz do Iguaçu, dá um pulinho aqui, que você não vai se arrepender e ele vai tirar todas as dúvidas, como é que funciona a montagem, como é que funciona essa questão de comprar no exterior, enfim. Só lembrando que eles não enviam para o Brasil. Então não manda mensagem perguntando se envia para o Brasil, porque não envia para o Brasil, beleza? Beleza, beleza, galera. Sejam muito bem-vindos a Império Pneus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.